BrenRJ, eu preciso falar contigo, meu parceiro. Falar, mano? O que você tá fazendo aqui na minha casa? Cara, é que eu descobri que você, de alguma forma, descobriu o meu anime. Como tem mais pessoas aqui, eu vou até desequipar ele. Pronto, eu descobri que você descobriu o meu anime, cara. Uhum. E eu nem. Eu não sei o seu anime, eu quero saber o seu anime. Não, não, eu não sei, é por isso. Ninguém sabe, tirando eu e o Tessive. É, então só você e o Tessive sabem o seu anime? É, e o Tessive tá logo ali olhando a gente. Olha ali. Nossa, bom, eu quero fazer um desafio, então. A gente faz uma batalha. Se eu vencer, você me conta o seu anime. Uma batalha, calma. Por que você quer tanto saber o meu anime assim? Tipo, você não sabe mais de ninguém? Você sabe, falta só o meu ou o quê? Falta o seu e o do Tessive, cara. Então, melhor, se eu vencer, você fala do Tessive também, que você sabe. Não. Calma aí, eu vou pensar, mas calma, eu preciso de um tema. Calma aí, calma aí, calma aí. Sabe o meu também? E que isso? Você chega aqui... Eu tô paz, eu tô paz, ó. Tô em paz, eu só quero informações. Mas pra que você quer saber o modo da gente? Quanto mais informação, melhor ou é? Não, mas calma aí, Crazy, ó. O que que eu ganho com isso? Bom, você escolhe, eu fico te devendo um favor ou sei lá. Vamos fazer o seguinte aqui, então, ó. Você me dá uma hora pra me preparar aí, e aí daqui a uma hora eu volto. O Tessive fica a mente fora disso aí. Tá, então é só eu e você mesmo. Aham. Mas o Tessive, depois eu treino eu falo com você aqui sobre a casa aqui, beleza? Tá, beleza. Tá bom, mas... Então daqui a uma hora a gente se encontra, Crazy. Tá, daqui a uma hora. Valeu aí pra acertar meu desafio. E valeu você também, seu folgado. Bom, rapaziada, como vocês viram, eu tenho um desafio a se cumprir. E no caso, é vencer o Breno num PVP pra descobrir o anime dele. Até porque aquele filantrinha descobriu o meu anime, mano. Então hoje é o dia de eu descobrir o anime de todas as pessoas. Até porque o Spock é dono de Bleach, o Alexei é dono de My Hero Academia, o Bruninho, Naruto, eu sou o Dragon Ball e o Tessive e o Breno eu ainda não sei. E hoje é o dia que eu quero descobrir tudo. Mas, pra isso, eu vou ter que vencer um PVP. Eu já tenho um modo muito poderoso, que é no caso, o Goku Super Saiyajin God. Que me dá força 6. E se eu vim aqui na minha crafting table, o Goku evolui pro Blue. E do Blue, ele vira Extinct Superior. Mas o Tessive entrou no meio. Eu tô com medo de fazer 2v1. Porque aqueles caras realmente são pilantra. Então é melhor me preparar ainda mais. E o modo que eu quero fazer é o modo mais poderoso do universo de Dragon Ball. Que no caso, é o Gohan Equilíbrio Perfeito. Ou o Gohan Bicho. Porque ele é bem fácil de se fazer. Porque eu vou precisar de um cabelo do Gohan, que é o Gohan Base. Eu vou transformar Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2. O Místico, que também é fácil. E é esse daqui que vai ser o mais difícil. Porém, eu ainda não tenho o Gohan Base. Mas vindo aqui, eu consigo ver em qual Luck Block ele vem. Oh, ele vem na Luck Block comum. Então, falando aqui com esse porquinho, eu posso comprar as Luck Block comum. Que é só... Ué, é barato, galera. É 30 moedas acumuladas. Nossa, é bem de boa conseguir esse dinheiro. Então, meu primeiro objetivo é conseguir comprar bastante Luck Blocks iniciais. E pra fazer isso, eu tenho que derrotar esses bichos aqui, mano. Porque... Não, esse bicho não, né? Ele é muito forte. Ele vai me dropar uma moeda muito boa, se eu não me engano. É, foi o que eu falei. Eu preciso derrotar bichos que são leveis baixos. Ou usar todo o meu dinheiro pra comprar a moeda. Eu acho que é melhor, galera. Até porque aqui, ó. Eu posso gastar todo o meu dinheiro comprando essa moeda. E olha isso. Só tá subindo ali as minhas moedas, galera. Porque eu tenho muito dinheiro. É, é isso que eu vou fazer então. E foi dessa maneira que eu consegui muito dinheiro pra comprar Luck Blocks. Galera, consegui comprar um total de 17 Luck Blocks. Tá, com certeza eu vou conseguir pegar um Gohan. Mentira, mentira, galera. Mentira. Que isso? Consegui pegar o Gohan de primeira. Então, nosso primeiro objetivo foi concluído. E agora, meu segundo objetivo é eu evoluir esse Gohan. Uou, achei um bicho interessante. Bom, vou deixar ele por aqui, galera. Porque esse bicho vai ser muito útil pra mim. Mas, antes de tudo, eu vou ver a evolução do Gohan. Voltando aqui pra minha casa. Até porque eu tenho que ficar mais forte. Tá, vamos ver se eu já consigo fazer o Gohan Super Saiyajin 1. Eu não consigo porque tá faltando energia universal ômega. E como eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar essa energia. Então, eu vou tentar achar algum boss que seja mais fraco. E vou derrotar ele pra tá pegando dinheiro. Ó, esse daqui pode ser bom, hein, galera. Esse daqui é um Asta. Talvez, com o dinheiro do Asta, eu consigo tá comprando essas energias. Então, deixa eu derrotar aqui o Asta rapidinho. Boa, derrotei o Asta. Ah, ele dá bastante dinheiro, galera. Talvez dê certo. Bom, mas a Beta é baratinha. Ela só custa 10 reais, galera. Então, eu vou conseguir comprar a Beta aqui bem rápido e bem fácil. Agora, eu vou evoluir o Gohan pra Super Saiyajin 1. Evoluo pra Super Saiyajin 2. E pra fazer a forma mística, falta só o Universal Delta. Bom, mas já vamos testar essa força aqui do Gohan. E ele me dá a força 4. Ou seja, ele é mais fraco do que o Goku Super Saiyajin God, que dá a força 6. É, isso é bem óbvio, né? Bom, mas vamos ver se eu consigo comprar essa energia aqui. Tá, eu preciso comprar 8 delas. E certinho, 8. E agora, eu faço o Gohan Místico. Que me dá a força 5. É, também é mais fraco. Então, eu vou continuar aqui com o Goku. Vou até reequipar meu modo aqui. Porque, infelizmente, eu vou ter que fazer uma coisa muito difícil e demorada. Que, no caso, é derrotar esse boss aqui. A verdade, o Kami Tentinho. Que é o boss mais poderoso de toda essa Adam. E também o que mais é dinheiro. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Colocar dois blocos. Dá um tapa, na verdade. Ai, e suba aqui em cima. Aí, e ela não me acerta. E agora, eu fico aqui batendo. Até porque, eu dou um dano até que legal nesse bicho. Tipo, não é um dano tão poderoso. Mas, é algo que se eu ficar aqui batendo por uns 5 minutos. Eu vou estar conseguindo derrotar esse bicho. Então, é isso que eu vou fazer. Ai, ela me derrubou. Que isso? Pode acontecer isso daqui também, galera. Pô, mas eu não tenho problema não. É só eu dar aquele oleque cachorro. E eu vou ficar em cima da árvore. Porque, em cima da árvore, é certeza que ela não me acerta, galera. Nossa, derrotei, galera. Meu Deus do céu. Consegui bastante dinheiro em um cartaz dela. Olha o tanto de beliz que esse bicho dá. Vamos usar. Boa. E agora, vamos ver se eu consigo comprar energia. Que é pra fazer o Gohan. Que no caso, é essa daqui. Ela é bem cara. Eu acho que eu vou conseguir comprar algumas, galera. Não todas. Eu preciso de 8. Mentira. Mentira. Eu consegui. Eu consegui comprar 8. Nossa, mentira, galera. Mentira. Agora, vamos vir aqui. E o Gohan Equilíbrio Perfeito está feito. Galera, esse modo é muito absurdo. Porque, se liga, ele me dá força 10. Nossa, eu tô muito poderoso. Mas, e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais poderoso? Eu vou ter que usar essas moedas aqui e encontrar mais um porquinho, galera. Bom, eu encontrei aqui o porquinho. E eu vou comprar um estande com ele. Na real, eu vou comprar até dois, galera. Porque eu não sei se eu vou ter sorte de primeira. Mas esse estande aqui vai me ajudar muito no PVP. Ó, vamos ver. Nossa, eu peguei um horrível. É, ele é ruim, galera. Mas vamos lá que agora vai vir um bom, certeza. Nossa senhora. Esse mod tá de brincadeira com a minha cara. Tá, vou comprar então pela última vez só mais um estande, beleza? E que eu tenha sorte, por favor. Ah, esse daqui é um pouco melhor. É o Semun. Bom, ele me dá regen 3. Então vai me ajudar muito no PVP. É, Crazy. Chegou a hora, mano. Você tá pronto, meu parceiro? Eu tô pronto, mano. Você conseguiu se organizar certinho pra isso? Cara, eu acho que sim. Eu tô com o modo do Gohan, mano. Então, eu tô aqui, mano. Eu não vou falar com o modo do Gohan, mas eu tô aqui muito forte e com o melhor estande dado. É verdade, cara. Bom, quando você falar, a gente começa a lutar, então. Tá bom, então vambora. 3, 2, 1 e... Vambora. Ai, Breno. O ruim é que eu não enxergo quase nada, cara. Nossa, mas esse estande é muito bizarro de for... Que isso? Terceiro tá aqui também? Que isso? Você não queria os dois? Não, eu não falei em 2V1. Tá, mas eu já sei. Não, você vai sempre pra lutar. Não especificou as regras. Você queria chamar os dois também, bora. Que isso? Não, mas 2V1 assim na sujeira? Vai, tá correndo, mano? Não, tô correndo, não. Eu vou tentar só separar um pouquinho os dois, cara. Ai. Nossa, eu acho que não vai dar, não, mano. O problema é o estande, né? É, eu acho que não vai dar, não. É 2 contra 1, vocês são muito fortes, bora. Então. Ai. Que modo vocês estão... Nossa. Custa, ele é forte pra caramba. Não sou, mano. Você tá com o chefe superior? Não, eu tô com o Gohan, cara. Gohan de cabelo branco? Aham. Sim. Cara, não vai dar, velho. Não vai dar. É muito forte, é muito forte. Não vai dar. Que isso? Mano. É, gente. Tira o seu, tira o seu. Eu tô sem, eu tô sem. Mano tô escutando um monte de barulho de Urururururururururururu Bom, ó Pelo que eu sei O anime do Tecível é Nanatsu E agora qual é o seu, Breno? Não, a gente já quer saber Que anime de vocês sabe da série O que eu sei? Cara, todos menos o de vocês Só o seu agora que eu não sei Você sabe de todo mundo? Aham Então vocês deveriam saber o meu já, né É, sé de todo mundo Vocês sabem de todo mundo Qual que falta? Eu não lembro qual falta Repete aí Qual que é o anime de cada um Vai, Alexei Vai, Alexei Não, por que eu vou passar informação pra vocês, cara? Não, eu sei também de todo mundo Não, ele sabe, ele também sabe Tá, My Hero. Tá, tecido. É, Nanatsu. Spock. Spock. Bleach. Bruninho. Naruto. Você mesmo. Dragon Ball. E o que faz? Sobra. Jujutsu. Nossa, era só... Eu desde o começo não precisava dessa luta. É, não precisava. Ah, mano. Ô, vocês me perdoem, então, ter gastado recursos de vocês, cara. Ô, Marcelo, perdoa nada. Vocês foram sujos. Mano, esse modo é forte pra caramba, velho. Não, eu fico assim, a estratégia foi, mano, não dava pra ganhar de você num V1. Não dava. Dragon Ball, sabia que não ia dar. Não, é, Dragon Ball é muito... Eu falei, mano, eu posso farmar aqui por três horas, que eu não vou conseguir fazer nada. Esse é o instinto do Gohan? O que que é? Esse daqui é a forma Beast do Gohan. Nossa. E, mano, olha uma crafting table. Olha como é fácil fazer. Tipo, chega a ser bizarro, tá ligado? Dá nem pra eu ver isso, eu acho, mano. Porque, tipo, não tem nenhum modo de Dragon Ball. Nossa. Ah, não, tem do Frieza. Então, é muito fácil de se fazer. É, porque eu tenho o Frieza 1, ó. Sabe por que eu falo que é fácil? É. O Goku são cinco evoluções pra chegar no instinto, que é força 10. O Gohan é 3, tá ligado? É, outra coisa. O que é? Soei? Cara, eu não faço ideia. Bom, mas agora que a gente tá de uma forma amigável, eu acho. Ô, Breno, eu quero te contratar, mano. Pra quê? Mano, pra fazer uma casa pra mim, cara. Nossa, vai custar muito caro. Mano. Custa muito, muito caro. É que, tipo, não precisa ser, literalmente, olha isso daqui que você tá fazendo, tá ligado? Eu só quero só uma casinha pra eu morar, tá ligado? Tá, e tipo assim, quanto você pretende pagar por isso? Não, quanto você cobra, né? Eu posso ir atrás do quanto você quiser. Tipo, por enquanto eu já faço até um pagamento antecipado, tá ligado? Olha, é que eu não sei, mano. Quanto que eu cobrei por uma construção. Pra matar alguém, eu falo uma coisa mais fácil. Mas construção, não sei. Vamos ver. Paga, tipo, só algo que você reparou um pouquinho. Agora, depois eu te falo, tipo, quanto deu de trabalho pra fazer a casa. Eu vou deixar duas moedas dessas contigo, por enquanto, tá ligado? Tá. Ih, por que você tá rindo, mano? Os porcos pagaram mais só pra matar o Bruno. Ó, então, oito luck blocks, mano. Isso é interessante. Pô, você deu um luck block de inicial, mano. Eu não vou desequipar nada. Ah, mano, eu vou embora. Você tá me deixando muito triste. É cada segunda palavra que você repete, velho. Eu vou dar essa aqui parada. Eu já tenho o modo mais forte meu, velho. Ah, mano, não. Eu nem te mostrei, né? Olha aqui, ó. Eu já tenho o meu modo mais forte, ó. Calma, tá bugando no comentário. Ó. Nossa, combina muito com essa skin, cara. Essa skin ficou muito bem. Então, eu não sei pra que eu dar luck block inicial, mano. Entendeu? O do Sukuna é mais fraco. Hum. Bom, não sei. Então, depois eu vou atrás do seu pagamento. Sei lá. Você fala alguma coisa que eu posso estar fazendo pra você, tá ligado? Ah, pode ser, então. Depois resolve isso aí, então. Porque eu preciso de uma espada e... Pô, uma armadura que não funciona de jeito que quebra muito fácil, né? É, ah, não. A armadura você tem que andar sempre com muita. Porque, tipo, essa daqui... Depende. Tem armadura boa, que nem essa minha aqui, ó. Ó o tanto que ela ficou. E eu usei ela no nosso PVP. Nossa, essa é boazinha mesmo. A minha que quebrou em uma só, mano, praticamente. É, tipo... As armaduras de Tokyo Revengers é ruim, tá ligado? Eu acho que você tava com uma delas. De Tokyo Goal... Não, eu tava de Tokyo Goal. Nossa, mas era ruim Tokyo Goal e... Tokyo Goal é das piores, pô. É sério? Nossa. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Quirito. Sim, a do Quirito. E também de One Piece. Talvez eu possa tentar arrumar pra você. De One Piece? É, o Haki. Ah, não sabe a que tinha. Ah, então pode ser sem ter um pagamento. Pode ser, tipo... Ó, vamos fazer assim, então. O pagamento vai ser uma armadura decente. E se você conseguir, tipo, dependendo de quanto for a dificuldade da casa... É, eu peço uma espada também. Porque a minha aqui é boa, mas nem tanto. Hum, pode ser então. Fechou, ó. Trato feito. Então, vou dar um tapinha aí, ó. Tá bom, é só que deve ser esse modo aí seu do Dragon Ball. Nossa, galera. Vocês viram que... Ele tava observando tudo? Que pilantra! Que pilantra! Ô, você curiu a conversa toda, seu pilantra? Que conversa? Você chegou agora, então? Eu cheguei agora, tava farmando. Ah, tá. Mano, como você tá de boa aí, só pode ficar na paz. Não tem nada acontecendo, não. Tá bom? Tá bom. É, nóis. Valeu. Mano, que cara pilantra, galera. Mas eu acho que até o momento eu sou o mais forte da série. Eu fui muito inteligente em ter ruchado no Gohan e não no Goku.